Pessoal, um filme muito interessante que tá lá disponível no catálogo da HBO Max é O Mago das Mentiras, de 2017. Esse filme eu já tinha assistido um pedacinho e pela trilha sonora me encantei, mas depois eu fui ver que era uma história real e, nossa, sabe, eu fiquei bem chocada com isso. O filme traz o Robert De Niro como o Bernard Madoff e ele tá perfeito, ele tá igual, o verdadeiro, e a Michelle Pfeiffer faz a Ruth Madoff. Então, o casal ali tá igual, ótima caracterização, tem os filhos também, né, que estão bem parecidos também e essa história é sobre, em 2018, o corretor de ações e consultor financeiro Bernard Madoff é preso por cometer talvez a maior fraude financeira na história dos Estados Unidos. Então, ele fraudou um monte de coisas, roubou muito dinheiro das pessoas que investiam ali com ele e ele aproveitou essa crise de 2018 pra fazer isso, que os Estados Unidos estavam passando. Nossa, foi uma loucura, assim, e aí no filme eles mostram, tipo, como eles viviam num luxo só e milhões aqui e milhões ali, a família toda cheia de dinheiro, né, e mostra ali a vida e toca muitas músicas legais, nossa, The Animals, The Platers, nossa, nem sei, porque é muitas, de verdade. Então, é um filme bem interessante que mostra essa crise e mostra o que o cara fez e as consequências do que ele fez, ele morreu recentemente, ano passado, ou esse ano, a Ruf continua, Ruf continua viva, mas imagina a vida que essas pessoas levam, né, na época foi um escândalo muito grande, nossa, bem chocante isso, é um filme bem interessante. Tem a Lily Rabe também, que é direto no American Horror Story, né, e o Alessandro Nivola, que eu tinha visto só um filme com ele, e ele tá nesse filme, me surpreendeu um pouco, até porque ele fez o Jurassic Park, eu fiquei meio assim porque eu não lembro dele no Jurassic Park, enfim. Então é isso, esse filme vale muito a pena assistir, ele tá lá na HBO. E aí